Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, São Paulo e Universidade Católica. Fala galera tricolor, beleza? Aqui é o Lisso e hoje vamos falar do pré-jogo para carimbar nossa vaga nessa decisão contra a Católica. O primeiro jogo da decisão foi vencido pelo São Paulo por 4x2, em jogo de superação, onde tivemos 3 jogadores expulsos, soubemos sofrer e trazer para o Morumbi uma boa vantagem para a decisão. Luciano finalmente desencantou e em dois jogos já fez 4 gols, nos dando a esperança de um final de temporada digno e quem sabe beliscando um troféu para aumentar a galeria. O São Paulo nunca deixou de assegurar a classificação para a próxima fase de um torneio de mata-mata após abrir vantagem de dois ou mais gols no primeiro jogo longe de casa. Venceu 21 partidas com essa vantagem e sempre conseguiu a classificação no jogo de volta no Morumbi, ou eliminando o segundo jogo conforme o regulamento da competição. Se está gostando do conteúdo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus parentes e amigos, que ajuda demais o canal. Os titulares da partida contra o Atlético Goianiense fizeram atividades regenerativas visando o jogo de quinta-feira. Colorado iniciou a transição física para o gramado. Gabriel Sara e Alisson correram pelo campo supervisionados pelos fisioterapeutas. Luan e Caio continuam em tratamento no Refis. E Arboleda em recuperação domiciliar após cirurgia. A boa notícia é que Tales e Nicão voltaram a treinar normalmente com o elenco e podem reforçar a equipe já nesta quinta-feira pela Sul-Americana. A certeza é que Caleri, Nestor e Igor Vinícius estão fora do confronto por terem sido expulsos no primeiro jogo no Chile. E uma possível escalação seria A expectativa de casa cheia no Morumbi. A torcida fez seu papel e já foram vendidos mais de 36 mil ingressos para este jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Contra a Universidade Católica. E você acompanha essa decisão pela Comembol TV a partir das 21h30 desta quinta-feira, 7 de julho de 2022. Se chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal ativando as notificações para não perder nenhum detalhe sobre o universo tricolor. E dê uma olhada nos demais vídeos do canal com muito conteúdo do nosso clube bem amado. E vamos São Paulo, vamos ser campeão!